Tá me zoando, ele fala o mesmo na sua cara? Na minha cara fofa. E o que que cê fez? Aí eu olhei ele de cima assim e joguei. Irmão, tô nem aí se você é 90% poliéster, amigo. Ou tu devolve meu Pense B, eu vou costurar minha mão na tua cara. Não acredito, você não é um coelho fofo. Você é um coelho louco, com os ovos azuis, saca? Patinho, tu viu o trailer do filme novo? Que filme? Tu não viu, não? Viu o quê? É do quê, coelhinho? Patinho. Que? Tão fazendo outro filme do Toy Story. Não, eu achei que isso aí já era. Já fizeram três filmes. Fizeram três filmes, esse é o número quatro. Uau, 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 uau. Eu adoro Toy Story, cara. Toy Story é irado. Peraí, e o Buzz Lightyear? Eu sou o Buzz Lightyear, patrulheiro espacial. E aí o Woody fala, você é o brincado. Tu mitou bemzão o Woody também. Faz aquele negócio de voo que ele faz. Ao infinito, enxerém. Como é que é? É. Errou feio. Sério? Errou o Woody. Pra mim é isso. Não, não, não. Deixa eu te mostrar. Ele é esquisito, e tu também. O que você está dizendo? É assim que se fala. É assim que se fala. É o pastelzinho de Belém. Ao pirulito e... Ao Benedito e... Gente, entenderam tudo errado. É. Ao infinito e além. Pensa num negócio mais incendido. Não dá pra ir ao infinito, mano. É impossível. Ele quer ir pro infinito. O que tem depois do infinito. Não entendi nada de ciência. Toy Story 4 em 2019.